A passarela aqui fica muito traficante, ladrão. Essa passarela aí, com perdão da palavra, é um lixo. Tá dando uma visão muito feia pra Itapevi. Essa é a velha Itapevi que está ficando pra trás. A demolição da passarela da CPTM é só o começo. Com ela, a prefeitura avança na construção de uma cidade bela. Tá ótimo, né? Espero ficar melhor, né? Antes não era legal não, né? A gente passava, era complicado, né? E agora eu tô achando que vai ficar bem melhor. Hoje a gente vê que já tá mudando a cara da cidade, né? A gente fica feliz da cidade estar se transformando. Minha mulher chegou em casa ontem e ela falou, nossa, Itapevi tá tudo claro. Ficou bonito que tiraram aquela passarela. Vem aí uma nova Itapevi.